Salve rapaziada, geração gamer de volta com mais um vídeo para o canal e dessa vez trazendo esse conteúdo para sanar de uma vez por todas todas as dúvidas que a galera, a gigante maioria tem em relação a diferença de um option file para um patch Basicamente eu sempre trago as novas atualizações do Google's Patch, o patch mais atualizado e imersivo já criado para patch 2021 e também trago o melhor option file do mercado que é atualizado simplesmente todo santo dia É incrível o trabalho dos caras, seja a galera do patch, seja a galera do option file Nesse vídeo eu vou mostrar as diferenças deles e na tela vocês já estão vendo a entrada de um jogo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro o maior clássico dos mineiros e estão vendo a diferença já de cara do option file para o patch Dá uma percebida aí para vocês verem já um pouquinho do que a gente vai ter nesse vídeo Lembrando e avisando para quem ainda não sabe de nada o option file Ele é exclusivo para consoles Playstation 4 e Playstation 5 Também funciona no PC, porém a galera do PC prefere optar pelo patch O patch que é literalmente exclusivo de PC e o patch sim Ele traz muitas imersões além da capacidade que os consoles suportam E nesse vídeo a gente vai mostrar tudo isso Então já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram E dá uma ligada aí também na descrição que eu estou deixando esse option file 100% atualizado E também estou deixando o patch 100% atualizado para a galera de PC O option file para a galera de PS4 e PS5 Tem vários outros patches e option files também na descrição Desde times Legends, desde para Playstation 3 e tantas outras coisas Analisa aí com calma a descrição e bora para o vídeo Bom, vamos lá então rapaziada Começando aí nas diferenças, vocês já podem ter analisado aí pelas entradas do Atlético e Cruzeiro Dando outro exemplo aí de Manchester City vs Manchester United Sim, as faces dos jogadores, as que são em 3D totalmente reais para option files São as originais que tinham no PES 2020 E impressionantemente os caras conseguem através do menu reeditar Editar várias e várias outras faces que assemelham a face real do jogador Mas infelizmente eles não conseguem através dos consoles Fazer o que é feito nos patches para PC Onde os caras renderizam a face em 3D do jogador Todos aí bem reais e vocês podem ver nas diferenças que a gente está vendo nesse vídeo Então aí já é uma boa distância de option file para patches Lembrando que o option file não tem essa qualidade porque ele não consegue Os consoles não suportam você entrar lá nas configurações e editar o que é feito no patch Os consoles apenas aceitam o menu reeditar e a inserção de uniformes Inserção de várias outras coisas que a gente vai ver logo na sequência Estamos aqui nas faces de jogadores de Santos vs Amazonas Tem mais jogadores aí também que vão aparecer na tela para vocês verem Esse aí é o Sasa e você pode ver que não é a face real idêntica dele Os caras conseguem adicionar faces muito semelhantes Porque eles tem o domínio lá do menu editar Eles tem o talento de realmente conseguir chegar bem próximo a face Mas obviamente no PC isso é muito mais evoluído Uma vez que as faces de PC são em 3D Os caras conseguem renderizar ela totalmente E trazer para o jogo de uma forma impressionante Porém nos option files vocês também podem ver que tem muitos e muitos jogadores Com a face muito idêntica Porque eles já tinham lá na base do PES quando foi lançado O PES 2021 E os caras conseguem Lembrando que o PES 2020 também está totalmente atualizado O option file aqui da descrição E ele é praticamente idêntico ao 2021 Já que na época a Konami só fez um update de times De atualizações de elenco Os gráficos são a mesma coisa Analisando as equipes e elas estão aí todas certinhas Os patches quanto os option files conseguiram colocar tudo No option file Então por exemplo tem o Brasileirão Série A, Série B e Série C no PES 2021 Tem também o option file do PES 2020 Muito extremamente atualizado Todo dia os caras metem marcha nele E vocês podem ver que algumas coisas são um pouco distantes No caso ali do Brasileirão No patch já consegue-se mudar o próprio nome E colocar Brasileirão lá 2024 No option file atualiza tudo Os elencos, atualiza os uniformes que a gente vai ver já já Atualiza os times também Cria novos times e adiciona Mas não consegue mudar lá o Brasileirão A, Série 2021 Ele vem escrito dessa forma Mas é algo que não atrapalha nem um pouco Já que os times, os elencos, os escudos Tudo está atualizado Vamos agora para analisar os uniformes dos jogadores Rapaziada E como vocês podem ver no option file Os três primeiros uniformes de todos os times São impossíveis de serem editados Tem um bloqueio que você não consegue Porém todos os times tem um quarto uniforme E é nesse quarto uniforme Que a galera dos option files Deixa tudo 100% atualizado Todos os times que você imaginar aí Estão com os novos uniformes dessa temporada 2024 2024-2025 Já no patch a distância é um pouco maior Porque existem nove combinações diferentes E todas as nove são de uniformes atualizados Seja combinando calção com meião Mudando a cor também da camisa Mudando a cor do calção em um momento Mudando lá do meião também E obviamente nove combinações Dá para você usar o que você quiser Mas para a galera do option file Não fica triste de jeito nenhum Porque tem sim o uniforme atualizado No número 4 Você vai jogar com qualquer time Que você imaginar também De forma atualizada nos uniformes Indo agora para a Master League Onde no patch existem exatamente 160 treinadores diferentes Todos eles com sua face real Idêntica A mesma coisa Talvez você vai até confundir com o que você vê E nos patches Nos option files Não tem essa opção de edição Mas você tem aí da versão original Vários treinadores muito famosos Como Guardiola E outros genéricos Tem uma combinação ali boa Mas evidentemente o patch possui muito mais Uma outra diferença que tem É no menu de Master League Pro O patch existe essa chamada Master League Pro Que funciona também no rumo ao estrelato Onde cada time tem todos os desenhos Nos detalhes deles Desde o treinador Desde o presidente O vice-presidente Desde fotos penduradas na parede Até toda a imersão A conversa lá no vestiário As entrevistas também tem os detalhes diferenciados Mas não se engane No option file Os caras também conseguem editar algumas coisas Com uma certa limitação Porém fica muito real Como vocês podem ver ali A entrevista O Bebeto Com todos os patrocinadores do Corinthians ao fundo Isso também se consegue fazer no option file Em relação a todas as equipes Vocês podem ver que isso não tem muita diferença Porque a galera do option file também consegue adicionar vários Como eu disse tem a série A inteira Tem a série B completa também E até a série C completa Tem campeonato estadual Nesse do momento que eu estou gravando Tem um campeonato paulista E vocês podem ver também aí no patch Obviamente tem todas as ligas Tanto no patch quanto no option file Tem a liga árabe Que muitas pessoas curtem jogar Desde que o Neymar, o Cristiano Então por lá a galera começou a achar mais interessante E vocês podem analisar que sim Tem vários times criados Porque a série C não tinha no option file No option file também não existia bundesliga No patch original obviamente né Os caras conseguiram colocar no option file Conseguiram licenciar todos os times que são genéricos Ou seja Você vai jogar o seu option file Ou seu patch Com todos os times licenciados Todos os nomes certinhos Todos os uniformes naquele detalhe Tudo editado aí No máximo possível Porque tanto o patch quanto o option file Que eu anuncio aqui pra vocês São criados pelos melhores desenvolvedores De patches e option files do mercado É o patch goggles E o option file dito play E antes de encerrar o vídeo Vou mostrar agora mais a fundo Os detalhes que tem aqui No caso do option file Pra vocês verem Que os caras realmente conseguem Fazer um trabalho incrível Com toda a limitação Que os consoles possuem Em relação aos patches Dá uma ligada cara Olha só o detalhe De um jogador real do Guarani Do bugre Lá com o escudo Até a braçadeira de capitão Os caras ali do option file Conseguiram trazer pro jogo Você pode ver que é Mano Impressionante A mesma coisa Pra galera que pergunta Também do option file Do patch 2020 Ele tá aí na tela O que tá aparecendo agora Pra vocês Pra ver a qualidade Tanto o de 2020 Quanto o de 2021 Os caras conseguem Fazer um trabalho incrível Olha só como tá o uniforme Ali do Alnars E também do Alilau do Neymar Uniforme também Do time do Messi Cara Olha só como tá Tá muito realista Tanto no 2020 Quanto 2021 Nessas filmagens Que o editor fez Vocês podem ver também Os uniformes Todos atualizados Pra PES 2020 De option file Pra PES 2021 De option file E é obviamente Pro patch Pra PES 2021 De PC Tem uma entrada aí E essa é a do 2020 Se liga nos detalhes Do uniforme Tá muito bem detalhado O realismo Que eles conseguiram Colocar ali É absurdamente Coisa que não tinha Nem na versão original Vocês estão ligados Agora falando Enquanto mostra aí Algumas faces Entrada de jogadores Aí do PES 2020 Que também é a mesma No 2021 É tudo atualizado Eu vou dizer pra vocês Sobre os estádios Infelizmente Os option files Não tem suporte Pra criação De novos estádios Mas as versões Originais Do PES 2020 E 2021 Já tem muitos E muitos estádios Dá pra você Se divertir De boa Agora em relação Ao patch O patch Possui mais de 900 estádios Diferentes As faces Todas atualizadas 900 estádios Tem estádio Pra time de série D Série B Série C Série A Time sul-americano Asiático Time europeu Todo time Que você imaginar Que você acha Que nem tem estádio Tem estádio Lá no patch No Google's patch Que a gente anuncia E é isso Rapaziada Basicamente Mostrei pra vocês As diferenças Lembrando também Que a relação Entre tamanho O tamanho do patch Pode chegar até Mais de 300 GB Tem a opção Reduzida também Você clicando No link Vai saber O tamanho exato Agora em relação Ao option file Você vai precisar De um pendrive De apenas 8 GB Com pendrive De 8 GB Você vai atualizar O seu option file Vai atualizar O seu patch E deixar ele No trinque Mano Qualquer dúvida Que vocês tiverem Também Clicando em cada um Dos links Vai estar mostrando Tudo que cada um Possui E a maneira De instalar Pode ficar tranquila Que tem tutorial Você adquirindo O patch Ou option file Os detentores Deles Os criadores Deles Já vão te disponibilizar Em tempo real Você comprou Já liberou Rápido Porque é vendido Pela Hotmart A maior plataforma De vendas De infoprodutos Da América Latina Você comprou E imediatamente Já libera O download E também O tutorial E também Tem um contato Deles Lá Na hora Que você adquire Para qualquer dúvida Que você tiver Mas é muito tranquilo Você seguindo Passo a passo Em vídeo O tutorial Também Bloco de notas Não tem dúvida Cara Não tem erro Tamo junto sempre Eu estou ficando por aqui Se alguém tiver Alguma dúvida Também Manda lá no Instagram Aqui nos comentários Embaixo E é isso Rapaziada Os links da descrição Estão aí Dos melhores Option Files E melhores Pets Já criados A gente só traz O conteúdo de qualidade Para vocês Dos melhores Desenvolvedores Desses Pets E desses Option Files Lembrando que também Tem patch Para o PES 2013 Para o PES 2017 Para o patch Para o EA FC 24 Para o FIFA 23 Tem muita coisa maneira Dá uma conferida Com calma Na descrição E no comentário Fixado Valeu manos E até a próxima E MÁ